Pronto pessoal, estou fazendo aqui um videozinho, resposta A irmã Elane Ferreira, ela perguntou Pastor, e qual é a visão da Igreja Reformada a respeito do Natal? Já que em nenhuma versão da Bíblia fala sobre É portanto uma tradição pagã? Sua confraternização seria abominação para Deus? Ou deve-se relativizar? Ou é... Em relação a cada cristão, né? Decida com moral ou não E a respeito do véu? Como é que a Igreja Reformada explica 1 Coríntios 11 No capítulo 11, no caso Vamos lá então, né? Mais uma vez obrigado pela pergunta Esses assuntos são muitas vezes polêmicos, né? Começando com relação ao Natal Com relação ao Natal Basicamente nós não temos um problema Em festejos, em comemorações Não tem um problema Existe uma problemática criada por muitos cristãos evangélicos Para demonizar a prática do Natal Talvez porque católicos romanos geralmente Comemoram também, né? Ou então Porque não é uma prática Que tem uma origem bíblica Não é? Então meio que é como se fosse assim Se você não tem a escritura dizendo para comemorar o Natal Logo, não comemorar Como é moral do Natal do caso Seria algum tipo de perversão Bíblica Infidelidade Ou Paganismo Certo? E na verdade nem tudo O que a escritura Não ordena fazer Em termos de práticas Festivas Ou qualquer outra coisa assim É Uma coisa errada É uma questão muito mais cultural Então Há pessoas que levando, por exemplo Problemáticas com relação a isso E querem tentar achar origens pagãs para o Natal Eu já tive problemas com isso no passado Com relação a algum irmão, né? Eu lembro de uma vez que um irmão É Veio com uma teoria Porque Estavam conversando sobre isso Isso há muitos anos mesmo Estavam conversando sobre isso E eu vi que o irmão estava bem empolgado Falando sobre isso Ah, porque é Santa Claus Sabe? Quase que eu ouvia uma música Acerca dessas músicas de suspense de fundo, sabe? Tanda Tanda Porque é Santa Claus Tanda Santa Claus Ele pendurava a cabeça das criancinhas Naquela árvore de Natal É isso que significa essa árvore de Natal Aí você pergunta Eu fui e perguntei Meu irmão Assim Da onde que o irmão tirou isso, hein? Porque Se a gente for ficar dando ouvidos Para teorias Para histórias, né? Que Pessoas contam Teorias que elas desenvolvem Tipo Pensando Combinando uma coisa com outra Tentando achar um significado para as coisas Nós vamos começar a condenar um monte de coisas Que não tem Na verdade Peso nenhum Não é problema nenhum Se um cristão Não gosta muito Da cultura Festiva Natalina Alguns que vão ter críticas Com relação Ah, mas aí é uma questão Muito de comércio, né? É só de vendas Marketing Empresas ganhando dinheiro Nada tem a ver com Cristo Cristo é um fetiche Na verdade Tem a questão dos próprios católicos romanos Com relação a presépio Um monte de coisa Sim São usos distintos Não é? De uma celebração Acerca do nascimento de Cristo Então A priori Qual seria o problema De cristãos Celebrarem o nascimento de Cristo? Não é necessário uma ordem Para isso na Bíblia Porque não tem a ver com culto, né? Não tem a ver com culto E ao mesmo tempo O nascimento de Cristo É um evento redentivo Não é? Então comemorar um evento redentivo Eu não vejo qual o problema Com relação a isso Isso vai variar muito A cultura Não é? Da comunidade A cultura local Isso é uma coisa Que realmente pesa Muitas vezes Talvez para uma comunidade específica Não haja problema Em fazer isso Então As igrejas reformadas Algumas Convocam, por exemplo Um tipo de De reunião Ou algum culto Festivo Não é? Que tenha esse tema Ou seja A ideia é usar O tema do Natal Para falar sobre O nascimento de Cristo Então usa-se o tema Para poder anunciar Esse evento redentivo Para falar sobre ele Então é aproveitar É se apropriar De uma prática cultural Ocidental Bem ocidental já, né? Para falar sobre O que está sendo O que está sendo apontado No Natal Então aquilo que as pessoas Usam de maneira indevida Não pode ser justificativo Para que eu não possa usar Não é? Sendo que o meu objetivo É realmente usar De maneira que glorifica Deus E que ensine sobre Jesus Cristo Então nenhum problema Eu como cristão reformado Não tenho nenhum problema Com relação a Natal Se alguém quiser comemorar Tem uma arvorezinha Aqui na minha casa Não tem problema nenhum Porque Suponhamos que No passado Sei lá 3 mil anos atrás Houvesse algum tipo De origem Pagã Para uma árvore enfeitada O que isso tem a ver Com a cultura ocidental? Nada Absolutamente nada Às vezes a gente precisa Tomar cuidado Para não fazer um link Da nossa vida hoje No ocidente Com coisas que vieram Muito antes de nós Que não tem nenhuma aplicação Ou significado Dentro da nossa prática cristã Entendeu? Se houve algum tipo De uso assim Pagão no passado Ficou no passado A razão do porquê Se faz hoje Não é essa Hoje Se eu for apontar Uma razão Ela é muito mais Comercial Do que mesmo religiosa Isso é bem claro No período do Natal É a mesma coisa Da Pásco Não é só pessoas Que realmente Ou judeus Ou então Católicos bem tradicionais Que vão estar Tendo um pouquinho Mais de respeito Com relação A comemoração Da Pásco Por exemplo Não é o nosso caso Nós aproveitamos A ocasião Para pregar o evangelho Para poder falar Sobre o que significa A Pásco Por exemplo Não comemorando A Páscoa Criando um tipo De evento Específico Ornamentado Para isso A gente não precisa Desse tipo de coisa Não Ao mesmo tempo Não tem um problema Nenhum com relação A cultura Comercial Natalina Comprar Uma arvorezinha De Natal Esse tipo de coisa Isso nunca me incomodou Isso nunca foi Nenhum tipo de problema Não Então com relação A isso A gente não tem Nenhum tipo de briga Com relação a isso Não É claro Que existe Desde o século XVI Divergência Sobre se faz ou não Só que como Não é uma questão Que está envolvido Diretamente Com a doutrina Da palavra de Deus Ou é ordenado De alguma maneira Eu não acho Que é um assunto Que vale a pena Brigar Tipo Tem que causar divisão Tanto é que nunca causou Divisão de verdade Esse tipo de assunto Tem irmãos que tem Opinião assim Assim assado Simplesmente não fazem E aí fica tranquilo A nossa preocupação é Se estamos ou não Desobedecendo a palavra de Deus Se não é o caso Então Vamos seguir em frente É mais uma questão De gosto Do que Uma questão De liberdade cristã Ou então De consciência pesada Por causa de pecado Não tem nada a ver com isso não Então Eu pessoalmente Não tenho problema com isso E não vi Eu não conheço nenhum reformado Das igrejas reformadas Que tenham um problema sério Grave com isso não Há irmãos que preferem Outros que não Eu não faço comemoração nenhuma Não tenho nenhuma vontade Nenhuma necessidade De fazer isso aí Do outro lado Se a comunidade Quisesse bem assim Passou porque a gente não Aproveita também Com muitas igrejas reformadas Não realizamos algum tipo De encontro No dia do Na data comemorativa Aqui no ocidente do Natal Para falarmos sobre o Natal Ótimo Acho que seria Uma ocasião muito oportuna Porque familiares Poderiam ser convidados Para participar De um evento simples Onde eu estarei palestrando Pregando sobre O nascimento de Cristo Então seria uma coisa boa E eu vou até preparar Um sermão para isso Pronto Só isso aqui Foram sete minutos Então eu vou Fazer um outro vídeo Para poder responder A outra questão De 1 Coríntios Beleza? Beleza?